O que é o JAPÂN? 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 Eu que agradeço, conhecer o JAPÂN e estar aqui dando entrevista pra vocês O que é isso? Eu estou fazendo o JAPÂN HOUDA E apoia o futsal, é... Eu acho que pra mim é muita coisa Eu acho que desde pequeno sonho em ser um jogador e chegar no meio da seleção brasileira sempre foi um sonho Toda vez que assistimos essa camisa sempre é um orgulho tanto pra mim, tanto pra minha família porque sabemos que o Brasil é muito grande e tem muitos jogadores bons e pra chegar aqui por exemplo, agora essa convocação é 12, 14 e dentro de 200 milhões de habitantes que é o Brasil tá entre os 14 uma seleção brasileira é muito gratificante Tem o Katsuya que jogou na Espanha Katsuya o JAPÂN o JAPÂN ele jogou tanto no POS quando eu tava lá ele jogava no time B e tava no Porto e tal e ele chamou muita atenção porque ele é um pibô muito forte chuta com as duas pernas e eu acho que dos que estavam lá claro tinha o capitão do time deles também mas sabe que agora se aposentou e aí o Katsuya que tá tomando a frente agora se eu só não com ele o JAPÂN o JAPÂN um pouco também mas só que ele me chama atenção pelo bate com as duas pernas com a mesma potência e tudo isso acho que ele me chamou mais atenção assim e agora tem o novo do Barça que ele tá acompanhando lá que ele joga no time B também tem o novo que todo mundo desde quando ele chegou lá fala que ele é um muito bom jogador tem tudo pra dar certo também o Brasil é mais importante o Brasil é mais importante o Brasil é mais importante e o Brasil é mais importante e o Brasil é mais importante e o Brasil é mais importante está jogando uma liga espanhola que é considerada segunda do Brasil as melhores do mundo pra mim foi um desafio porque eu queria sair do Brasil conhecer o mundo afora e desde que eu cheguei na Espanha eu passei por três times e conheci um pouco da cultura deles e do futsal deles né e jogar no Barcelona também é bom foi meu sonho desde quando saí do Brasil eu passei duas equipes antes mas o meu objetivo principal era estar no Barcelona e agora estou e é mais por isso também estar ali na Europa na vitrine eu acho que é muito importante o que você fez e o que você fez e o que você fez no futsal tem o Falcão que era a nossa referência no Brasil da minha temporada da minha geração né e o que eu estive mais próximo assim foi o Daniel japonês que quando eu comecei ali na CBF e jogar mesmo profissional ele estava lá ainda e ele era um é ainda um craque ele segue jogando é um craque e sempre me orientava sempre me dava os passos acho que o mais próximo é o Daniel japonês e eu passei também aí conhecendo na Espanha conheci o Ricardinho também que sem sombra do ele faltou marcar a história no futsal no momento agora eu acho que é o Ferrão que eu tenho o privilégio de estar jogando com ele no Barcelona na seleção e ele está fazendo muita diferença aí nos jogos e treinando aí dá pra ver que ele é um craque mesmo eu acho que é a qualidade do tênis e eu estou desde que eu cheguei na Espanha já com 6 anos eu estou com a Joma e os tênis deles eu adaptei bem no meu pé eu acho que é macio e não machuca tanto claro tem vários modelos aí uns mais altos porque eu uso mais altos pra treinar no dia a dia pra não comer muito impact todo dia pra estar treinando não doer os tornozeiros e pra jogar eu uso o normalzinho que é mais chique eu tenho mais contato com a bola eu posso manejar melhor a bola um um E aí, pra manter assim, eu treino com mais alto e jogo baixinho, que daí com baixinho, eu tenho mais esse contato com a bola, assim, pra mim é melhor. Na verdade, geralmente começam no futsal e vão pro campo, né? Eu, na minha cidade, não tinha, na época que eu comecei a jogar, não tinha essa, agora tem o time da Chapecoense e tudo mais, mas na minha época não tinha o futebol lá, o forte mesmo era o futsal. Tinha um monte de jogadores, tanto que tem eu, Ferrão, tem Mithuey, tem vários jogadores aí que se destacaram no mundo afora do futsal, porque só tinha o futsal. Eu acho que não teve uma opção, assim, muito forte pra mim ir pro campo, então eu fiquei só no futsal mesmo. Não sei se você vai usar, mas eles estão vendendo de coração pra você. Obrigado. 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 Olha só uma foto, se você puder. É... Oi, Martinho. Beto. E aí Ahhhhh. E aí Ah i